A parte, agora a gente, na verdade, nos divorciamos, já criamos o Deus. Vamos contar nada, né? Vamos terminar, eu mudei tudo, né? Agora mandamos, né? Casamento, aí eu converso do outro lado, né? Um pouco disciplinada. Eu queria casar no casamento, entendeu? Tão final feliz. Tá pra um divórcio, tá pra uma tristeza. Então vamos ver a parte feliz, porque existe vida depois que se separa, né? Não, deve se sentar novamente. Casamento e a doutrina espírita. Vai ser dividido em três partes, em divisões. O que é importante em relação ao casamento? Ah lá, antes de casar, recém-casar, descasar. Ah, deixa o gestinho. Segura vale mais do que me falar, né? Vai mais. Antes de casar, a gente percebe que é muito importante namorar. Muito importante. O namoro é uma coisa muito importante. Existe o namoro, não é à toa. É um período que você conheceu o outro. Você dá um tempo do outro se apresentar e você se apresentar o outro. Por isso que é importante ser verdadeiro. Não adianta botar uma mágica aqui, tem que se descobrir. Porque o outro vai te conhecer. Então, o namoro, não estou querendo, isso não é ficar. Estou falando de namorar. Que é uma relação no qual você tem uma, já começa com o processo de responsabilidade com aquele outro que você está namorando. Então, é um pensamento diferente do ficar, que é completamente irresponsável e muitas vezes promíscuo. Eu estou falando aqui do namoro. Não precisa, alguns tem alguns antigos, mas é um namoro que você gosta de estar com o outro. Você já não quer mais sair, você já começa a ter outra opção, a presença do outro começa. Por isso que você, quando o casamento até é aprovacional, é muito interessante. É um período em que você se sente enfeitiçado pelo outro para casar com o outro. Para você ser atraído. Aí, depois, o outro se apresenta e a vida te apresenta. Você acaba com aquele magnetismo que precisava estar junto. A vida é muito interessante. Você fala, gente, o que eu vim nessa criatura? Você precisava, eu estava me ajudando. Eu estava me agujando, você fala, o que foi o que eu vim? Aí, a gente começa a entender o que foi. Foi um processo mesmo de atração. Que era necessário estar junto, então, os primordialidades sabem fazer isso. Então, quando a gente namora, a gente é o momento de parar e pensar se quer ter uma vida em comum com aquela criatura. Porque ela não vem sozinha, ela vem com um kit. Ninguém vem sozinho. E as miúdas têm um kit. Você vê a família, geralmente vai junto. Se não vai à família pessoalmente, vai na memória de cada um. Então, a gente fala assim, isso não importa, isso também não importa, isso também não importa. Depois vai importar. Muita coisa que a gente fala que não importa, depois vai importar. Não importa se ele é um estudo, depois vai importar. Não importa se ele é um trabalho, depois vai importar. Então, é o momento que você vai saber do outro. Como é que ele lida com finanças? Isso é importante. Como é que ele lida com dinheiro? Aí ele vai mudar. Ó, não vai mudar. Não vai piorar. Não vai mudar. Muito difícil. Vai mudar se ele quiser. Às vezes é uma pessoa que ele consagra financeiramente. Já tem que saber isso agora. Ah, eu não sabia. Sabia. Sei que acreditou que ele fosse mudar. Como é que ele lida com a família dele? Como é que ele trata as pessoas mais próximas? Como é que ele lida com a fidelidade dele com os amigos de relacionamento? Como é que é a percepção dele com crianças? Ele tem vontade de ter filhos? Eu tenho vontade de ter filhos. Eu já perguntei se ele também tem essa vontade? Isso aí tem que ser os dois querendo. Você tem que pensar em ter quantos filhos. Você pensa... Como é que você pensa em seu futuro? Ah, eu quero uma vida de aventura. Vou ficar viajando. A outra quer uma dor. Porque ela quer ser uma casa para construir. Mas não é um problema. Então, tem coisas que já desde o início, já poderia começar a perceber. Só que na realidade, a gente faz questão de não perceber. Porque a gente está apaixonado. Quer que aquilo ali entre... Aquele sapato entre na gente de qualquer maneira. Então, fala que ela não está apertando. Então, muitas vezes, a gente repara que o outro não sabia da família, não conhecia a família. Ela depois fala, nossa, a família é toda estruturada, todo irresponsável, que educação que ele teve. E ele vai levar a educação dele para casa. Ela vai levar a educação dela para casa. É muito difícil, é muito difícil tirar essa... Isso demora muitos anos para você se soltar dessa memória do que você recebeu educacional. Dos pais, da escola, do local que você viveu. Está impregnado. Então, isso demora um tempo. E pelo fato de ter casado, ela abandonei. Acabou tudo? Não tem. Então, você começa... O namoro é muito importante para ver como é que é essa ligação. Mas é uma ligação excessiva também. Você já percebeu que aquela pessoa... Vai ser muito difícil largar lá a mamãe... Né? Ou se esconde sempre atrás da saia de alguém. A pessoa já está te mostrando que tipo de comportamento. Por isso que o jovem deve conversar assim com a mãe, com o pai. Porque a visão... Geralmente o jovem fala assim... Eu sei. Não precisa falar isso não, mas eu já sei. Eu já sei que eu tenho... Eu sei, deixa o outro. Mas por quê? Se o mais velho ele gosta de você, tem que ter nem saber o que me pergunta. Ele está vendo coisas que você ainda não tem condições de fazer. Porque quando a gente começa a ter experiência, a criança subiu em cima da mesa. Começou a pular numa mesa pequena. Precisa ser médio para descobrir que ela vai cair? Não é isso. 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 a tendência vai caminhar ali, ela vai ter um ajuste, mas você já viu que eu sou completamente responsável financeiramente, uma pessoa doidona, depois vai reclamar, que nem um comentário, é reclamar de fulana para mim, para papada, viveu 15 anos, aí descobriu, mas eu me lembro que você adorava o jeito dela ser assim, você falava na frente dela, só de contar para mim, você adorava, que você gostava dela por isso, como é que agora está falando que não sabia que ela era assim, se você mesmo incentivava ela ser, então as vezes as pessoas estão falando uma coisa, mas estão fazendo outra, mas não estão tentando enganar quem, o cara que está de fora está vendo essa discussão, então as vezes o outro vai se explicar, vai se justificar, falando mal do outro, não é justo, respeita o que foi, o que aconteceu, não teve lá, se não fosse bom, não tinha ficado, não ia estar na cabeça do outro, então as pessoas tem que ter respeito a esse tempo que tiveram de hoje, por isso é importante conhecer essa troca, porque ser casada é aquele momento super criativo, faz aquela coisa diferente, chega aqui e espera o marido perfumado, o marido vai se arrumar no final de semana para a esposa, ele só volta o pijão, não vai dormir, não vai dormir, não vai dormir, não vai dormir, a mulher só usa a bomba na hora que ele não está, ele não está, parece um capacete de gastronauta, não faz alisamento na frente do marido, depois que ele tem necessidade de conhecer os pormenores, não vai? Não vai respeitar a vida de cada um, então esse momento que eu cresci em casar, não é assim? o cara traz, depois eu vou fazer um bom bom, nossa vida vai ser sem isso, então lá, quer chegar lá, né? aí aquilo vai, aí aquilo vai, aquela coisa, e cada um vem, meu chuchuzinho, minha gatinha, meu lindinho, meu amor, meu amor, vim pra cá, vim pra lá, vim cá meu rei, vim cá meu gostosinho, daqui a pouco, você começa a falar com o outro, de novo, de novo, eu falei isso de novo, você falou isso, como você adorava para eu falar isso, eu vou contar essas histórias, eu conto isso três vezes, começa a mudar a tal da relação, né? E a gente conquistou, e se permitiu você conquistar, que está esquecendo de conservar, é mais difícil conservar do que conquistar, então o processo de conservação, se você bobe ela, você já está no casamento, e você, a pessoa conheceu, você arrumar, cheirosa, cheiroso, né? Cavaleiro, ou uma dama, uma pessoa gentil, afetuosa, acabou, né? Um gatinho, uma gatinha, acabou que se transformou num monstrinho, numa mostrinha, a pessoa é no choque, ué, mas não foi com você, meu casamento, por isso que o outro vai exigir, tem razão, aí aquele cara, que tinha um ópique, aquela menina tinha um ópique para ainda sair, conversar, pô, sete horas da noite está dormindo, né? Eu estou com o pijama, mas é mais normal, né? Quando começar, dá beijo na testa, aí sim, tá me desaproximando, beijo na testa de manhã, é um recado, é um recado, vai para o domingo. Manter um casamento saudável. Admiração, respeito, confiança, companheirismo, lealdade, veneno. Vamos lá pela admiração. Vamos chegar a uma conclusão que manter a admiração pelo outro é uma coisa muito importante. Quando você aprende a manter a admiração pelo outro, você faz ele se sentir importante. Você se orgulha. E sabe que ama de alguém, que gosta de alguém, que não te admira. Você admira o caráter, a forma de resolver aquelas situações difíceis, a paciência que eu não tenho. Você começa a descobrir o que o outro é bonito de se apreciar, porque não é possível que nada se tem, pois, tem que procurar. Aí mesmo, aí chega o momento que não tem mais condição. Mas a admiração, o casamento funciona assim, porque se você começar a potencializar o defeito do outro, você não vai aguentar mesmo. É igual estar todo dia para o trabalho chutando a porta. A tua vida vai ser de um ano de quantos anos? Você vai precisar trabalhar quase a vida inteira. Será que lá no Brasil os caras estão vivendo 140, que o presidente falou? Você não precisa nem se aposentar, pode vir aquele 140, querido. Estão lá, os caras já estão se preparando. Então, de aquilo aqui, eu acho que vocês se aposentam mais cedo, não sei. Mas a gente pensa, fazia uma vida inteira chutando, todo dia. Todo dia olhando para aquela pessoa de maior vontade, olhando o lado que ela tem de pior, vai ficar cada vez pior. Nós somos, ser humano, altamente adaptados. Senão o camarada não morava lá naquele, moleque, lá no gênero. Já vê que ele é novamente adaptado por causa daquilo ali. O ser humano, ele aprende a se adaptar em situações quando é do interesse dele. Como a gente acha que o casamento, hoje em dia, é um vítulo fácil de se romper, talvez não tenha o cuidado na manutenção dele. Porque antigamente tinha um pouco mais. Não cuidava para manter esse casamento. Então, quando o outro fala, na realidade, é depois de muito tempo, ainda está com aquele olhar tipo assim, quem está falando dele? Como é que foi todinho? Como é que foi lá no trabalho? É o interesse ainda, que se mantém, de admiração, pelo que o outro faz, pelo que o outro vive. É a história dele. É ouvir o outro, não é ficar assim, admirando as experiências. É olhar o outro, encontrar... Eu tenho orgulho de fulano, ele faz isso muito bem feito. Então, você se interessa pelo outro. E eu encontrei aqui uma situação, até que eu estava lendo, que é a questão de manter o diálogo, da escuta, do olhar. São quatro situações. Esse interessar pelo outro, é quando a gente está falando. Você olha o outro no olho. Que é diferente de falar assim, e aí, tudo bem? Ah, você nem sabe que o outro respondeu. Tudo bem, né? Não é para você contar se foi tudo bem. Está tudo bem, né? Acabou. Admiração é o contrário. É o mesmo que eu tenho dito. Está tudo bem? Está a diferença, entendeu? E aquele fulgão? Então, a meta... Aconteceu que eu estou no colégio hoje. Então, são coisas que você faz o quanto quer me ouvir. Gente, é tão difícil alguém querer ouvir a gente, lembrar o saber. Em casa. Em casa. Então, é a gente também manter esse diálogo vivo. Porque sem diálogo, se com o diálogo já é difícil, sem diálogo, então, vai ser quase impossível. Tem que dialogar muito para chegar a uma coisa. Tem que saber negociar, tem que ser flexível. Chegar duas partes num contrato, tem que negociar. Não tem um lado social. Não existe isso. Não existe. A gente pode até acreditar que ele está... Não está. O outro está junto na relação. O outro tem direito a ter opiniões diferentes. E tem a concessão da parte dele. Eu tenho que entender isso. Então, eu passo a dialogar mais, mas quando eu dialogo, eu tenho que olhar no olho da pessoa. Vai falar lá, então, né? Ah, sim. Foi mesmo. Caramba. Ou então, o marido, pelo jornal. É. Como é que foi lá? Vendo de futebol. Sim, lembrando. É a mulher boba falando tudo dele. Sei, sei. Aí dá aquela coisa e fala. Fala, você não está me ouvindo? Isso acontece. Tem que ter um momento de ouvir o outro. Ouvir. É preciso ouvir. Ouvir o silêncio do outro. Ele fala muito mais do que a fala dele. Ouvir o que ele não está falando. Mas o que ele está expressando. Pelos gestos. Tem gente que não sabe falar mesmo. Não sabe expressar o seu amor, a sua afetividade. É. Fica com essa... A gente sabe que gosta muito de uma pessoa, como a gente gosta de ficar em silêncio com ela. O silêncio é ótimo. Você fica com a pessoa... Você não precisa que ninguém fique falando para manter o tempo ocupado. Porque às vezes você fica... Por exemplo, uma pessoa sem ver a sua história, né? Está um técnico ali. Aí você começa a falar com o outro para não ficar aquele climão, né? A gente chama de climão. Mas quando as pessoas se entendem... Você bota uma música e fica em silêncio os dois. Ficam tão bem. Aí você fala assim... Acho que isso é gostar. Não precisa falar. Não precisa estar junto. Aquela vibração de harmonia, ela tem que ser sentida. Não explicado em um programa de radialismo. Então você vai desenvolvendo, aprender. Que quando você aprende a olhar o outro, a ouvir o outro, a entender as razões do outro, que faz parte de tudo do diálogo, ter um tempo para essa relação, você também começa a entender como é que o outro entende a vida. Você está querendo que o outro tenha a tua lógica. Você chama o outro para um programa junto. Mas tem que ser na tua lógica, na tua regra. O campo é teu, aliás, o campo é meu, a bola é minha, a carteira é minha, mas tem do meu jeito. E você não está percebendo a lógica do outro. Então, às vezes, tem pessoas que estão assim... Fala, vamos trabalhar comigo, me ajuda aqui. Aí começa a trabalhar... Não, assim não. Tem que ser assim. Ó, assim não. Tem que ser assim. Aí você vai olhando. Não, você faz isso... Mas é assim que tem que fazer. Não é... Se a... Eu vou trabalhar do jeito que eu quiser. Eu tenho que chegar no meu lugar. Eu não tenho que trabalhar na lógica da cabeça do outro. A menos que, nessa de uma relação, o contrato foi previamente combinado, uma relação de trabalho, tem que ser assim. Aí tem que ser... Às vezes, em relação de amigo, me ajuda, não sei o quê. Não. Tinha uma tia que me chamava, ajuda, deixa eu jogar a lousa. Não, não suga assim, não. Aí eu vou pegar no outro dia. Pode, claro, não segura assim, não. Ó, isso aqui não bota essa magueira. Chegava lá pela Artan, você só quer fazer? Eu não vou brigar pelo trabalho. Mas tem gente que quer que você ajude. Uma briga, porque tem que ser daquele jeito. Se vai chegar no meu ponto, deixe o outro fazer do jeito dele. Isso é muito importante. Sabe? Você sentir essa liberdade de fazer as coisas com prazer, nada passa a ser tão... desagradável do que ter uma vida fiscalizada, geada, tem que ser assim, tem que ser assada, você acaba do lado, ou tá da mãe, não é quem tem mãe que fica assim, você fala assim, pô, vou conversar isso tudo de novo. O outro, a outra questão, é tocar o outro. É muito importante tocar o outro. Sentir o outro. Sentir o calor do outro. Se troca a fé. Você vê que as pessoas que se beijam muito, que se abraçam muito, casal, eles têm uma relação magnética melhor. Isso é magnetismo. Eles se afastam e sentem. É interessante, você quer ficar cada vez mais junto. Porque aquilo ali, e até interessante, porque quando até o sofrimento é maior, quando aqueles falecem alguma coisa, às vezes a relação nem era tão boa, mas estava sempre junto. O que o outro vai sentir? A quebra daquela união magnética, que é normal, você vê que o campo energético, magnético, ele tem que se novamente formar. Porque ele fez assim, aí entrou num. De repente, sai de uma das partes. Essa aqui, ele fica mal. Isso aqui não está formado. Foi formado no campo. Está faltando um mecanismo magnético de muitos anos. Então, no início, não, a pessoa se refaz. Mas isso aí é possível. Então, mesmo depois que a pessoa está com uma idade, aquele casamento mais antigo, ela não tem vida sexual. só se encorra para ter vida sexual. Cadê o carinho? Passar no rosto de alguém, passar no cabelo, fazer... É um gesto, mas um gesto que é muito melhor do que mil palavras, como o que é de flores. Às vezes, falta no homem também um pouco de entender como é que... Às vezes, a outra pessoa, a mulher pensa, né? Não é assim de falta. Da mesma forma que o homem deveria sentir falta do carinho da mulher. Porque se a mulher não está dando mais carinho, isso deveria ser preocupante. No mínimo, preocupante. Aí vai viver sem se preocupar, não questiona por quê. E vai criando um iceberg. E o iceberg vai crescendo. Quando você vê, não está mais para quebrar aquele gelo. Quando o gelo está pequenininho, quero no gelo, aquece ele. Depois daquilo virou um iceberg, você permitiu criar um iceberg. Um bicudo, outro bicudo, ninguém dá um abraço, torceio, e foi criando um gelo na relação. Ele falava, também não falo, ele não faz, eu não faço, ele não sei quem é um fã. Então, é aquela... Eu estava até lembrando do outro dia. Às vezes, você está na estrada, vem um cara com um farol alto em cima de você. Tem gente que ir com um farol para ele aprender. Aí vão ficar dois cegos e morrem. Abaixo do teu, pelo menos, fica um só, serve você, né? Espera que ele faça de tudo para te livrar. O restante, a gente sabe o que vai acontecer. Tem uma hora que tem que apagar e deixar o outro, porque vai ser colisão. não adianta entrar em roda de colisão. Não adianta entrar em roda de colisão. Tem que saber sair da roda de colisão para o passar. Então, é um momento que você, o carinho, quando você toca no outro, você transmite mensagem. Você começa a montar esse... Essa vibração, essa força que o outro tem no abraço, vai ser muito importante no casamento. Muito, muito importante. Vê se sustenta muito mais no casamento do que muito papo furado que o pessoal fala por aí. Porque os dois se sentem. Ele sabe como é que o outro está. Só de encostar. Então, você vai aprendendo a ler de uma certa maneira como é que aquele outro se relaciona contigo. Respeito e confiança. Isso aí eu estava falando até que o respeito e confiança é uma dupla que precisa estar bem encontrada. Para ter respeito, tem que ter confiança. Para ter confiança, tem que ter respeito. O respeito aqui é a questão que eu coloquei, eu trouxe. É quando você responde, quando você permite que o outro tenha a opinião dele. Você respeita aquele outro. Não é nada disso que você está falando, não. Na frente dos outros. Ih, a história... Está tudo errado. Cadê uma espécie? Tem necessidade. Então, quando você aprende a entender que o homem está pensando diferente, ele pode falar o que ele quiser, que ele tem boca, fala. Para isso, não é o que é pensando em boca. Então, você começa a respeitar as formas diferentes de ser, os gostos diferentes do que o outro tem. não é que é ser chato, a vida. Todo mundo vai achar sua ajuda, né? Não, a vida é ser médio. Então, é aquele espaço individual. O que eu me lembrei aqui para falar, sabe aquele momento que a mulher fala assim, quer na casa da mamãe? Ele fala, não acredito. Dormindo, eu estou no almoço, eu quero na casa da mamãe. Ele vai, eu quero feijor. o que se faz? Meu Deus, por que a mulher não vai na casa da mamãe dele e vê o jogo dele? Por que tem que estar junto o tempo todo também? É quando a gente entende que o mundo quer ver jogo. A mãe é minha. Eu quero cinema, não quero ir. Mas eu quero cinema. Ela fala, pô, vai, né? Vai ao seu cinema, vai feliz. E não tem que ir comigo, ninguém tem que fazer um programa sempre que não está afim. Uma coisa é, foi o teu aniversário, você escolhe. Ah, eu falei, combinado. Dá para escolher o que a gente vai fazer. Aí você coloca aquele filme Vento Nevou para ele assistir quando ele vir, quando ele vir, quando ele vir. Então, a pessoa vai matar assim, então, acorda, fulano, você prometeu. Vai vir o romântico. Então, a gente vai aprendendo a espiritar essa diferença. Você vai para o cinema. Ah, eu vou para o centro. eu quero ficar longe daquilo lá. É possível, fica em casa, vai para onde ele quiser. Eu tenho que confiar. Eu tenho que respeitar e confiar. Porque se eu não tiver a confiança, começa aquele negócio de bife, igual um médico. Onde você está? Doutor, você está lá? Uma brilhada, me ama. Eu me passo a mim? Aí virou três vezes. Aí chegar uma hora, você vai me abandonar a esponja, né? Essas pessoas esponjas, polvo, agarra assim, vai te absorvendo, absorvendo tudo, não tem mais nada, virou um bagaço, e te olha a foda. Então, eu tenho clínico, esse pessoal muito absorvente, aquele amor, aquele amor. Tem que ter limite. Se não vir um esqueleto, se não vir uma pessoa para a convivência desagradar, onde é que você está? Está falando para quem? O que ligou para você? Você fica naquelas situações? Não, não, só quero saber. A gente é muito engraçado, né? Aí a gente fala assim para o outro, ué, não, eu só estou querendo me preocupar com você. Você vai falar, você só está preocupada. Você fica à vontade. para quem é aquela menina que está trabalhando? O cara nem reparou ainda, aí a mulher faz ele perceber. É, se arruma diferente, quer dizer, você vai ver um relacionamento tão bom, aí o outro vai procurar pelo em cabeça de ovo, vai encontrar. O ser humano, às vezes, vai buscar problema, caçar situação longe, vida é um pouco feliz, meu filho. parece que tem que ser sempre aquela educação, tipo, tá bom? Daqui a pouco vai acontecer um problema, ninguém pode ser feliz, não, você vai ficar, você vai espiar, você vai resolver. Como é que você não está sofrendo? Então, o ser humano chega a esse ponto, tipo assim, aí vai, que hora vai começar aquela música do terror? O que vai acontecer? Mas a vida não tem aquela música para me dizer que fulano está se aproximando ali, que aquilo mudou tudo, no filme e te vê, que as coisas mudaram pelo fundo musical. a vida não é. Então, não adianta tentar adivinhar, nem se precipitar que o outro vai fazer isso, não vai deixar de fazer aquilo, porque eu sei que nunca aconteça. Mas, às vezes, o outro só quer falar assim, oi, oi, alô, hello, me dá um espaço, vou respirar, não é isso? A pessoa só quer um canto para respirar, não é em outra pessoa. Eu adoro pensar sozinha, eu não gosto ninguém fica falando na hora que eu estou criando alguma coisa. Eu não estou conversando, não estava conversando. Eu dou a mão assim, deixa eu ficar aqui no meu canto? Geralmente, eu fico no canto, eu, particularmente, eu tenho um temperamento meio diferente. Eu vou na rua, eu falo, mas chego em casa, eu entro, eu fico intocado, silêncio, não gosto de falar, às vezes eu não estou a fim de falar. Aí, o pessoal fala, mas já fala, tem uma hora que você quer chegar e quer pensar, que é diferente de falar. você precisa organizar a tua cabeça, tem algumas coisas que você tem que organizar melhor. E você parece que vai pensando aquilo ali e vai montando. E o outro está falando. Então, você fala assim, o outro, dá um tempinho, todo mundo precisa de um tempo, só para respirar, não está pensando. Está pensando, está pensando em quem? Sai estranho, fez uma cara diferente. Aí a mulher ligou para o radialista e falou assim, o radialista, tem uma reclamação a fazer, queria que o senhor me ajudasse, fez programa de amor. Pode falar assim, a rádio está autopopada, aí ela, meu marido não me procura mais, o que eu faço? Aí, o radialista, mas a senhora já tentou se esconder? Por que que alguém vai te procurar assim, vai se tentar? Toma! Toma! Fica pra gravar! Sete horas, não mexeu, não vem! Está alucinando bem! Está alucinando bem! Está bebeu anda! Gente, como é que alguém vai te procurar? Imagina, não vai te ver! mas a senhora se esconde? Isso é uma pergunta, a gente quando começa a ver que o outro, é importante a gente às vezes se esconder, principalmente filho, tem que se esconder com quem pensou de fala, da hora que percebeu a sua ausência. Aí, se eu tinha, a gente se esconde, se eu mantém longe, não entra a mal, as coisas, a gente começa a sair, aí o outro vai reparar, ué, aí o outro vai te buscar, aí ele até mora, não vai, vai pedir uma comida, não vai acabar, não vai acabar. vamos ver aqui. Então, nós falamos, vamos falar agora dessa, quando a gente também fala disso, companheirismo e dealdade, é uma coisa muito interessante, porque é uma característica do parceiro começar a ter que desenvolver o companheirismo, da mesma maneira que a gente tocou ali que o cara tem, as pessoas querem ter um momento individual, porque seus projetos individuais, não tem que ter o mesmo projeto de vida, naquele momento, naquela situação ali, eu tenho um hobby, é o momento das minhas amigas, é o momento de eu sair, é o momento da minha vida, eu estou com um outro, mas não sou um análgono, não sou, não for nem um todo, eu sou ele, a gente está junto, por opção, mas nem companheirismo, não está grudado, o companheirismo, é aquele momento também, que você passa a ter projetos também em comum, você é companheiro do outro naquela situação, então, tem aquele momento, que vocês dormem na, a gente dorme na mesma cama, lá nossos sonhos são diferentes, e dorme na mesma cama, também tem, está sonhando a mesma coisa, também em alguns momentos, tem que ter isso, né, alguns projetos em comum, ser um companheiro do outro, na articulação daquilo ali, o outro junto contigo, você sentir, que se der errado, o outro vai lá te ajudar, essa sensação, é o outro ali, você sentir que, pode ser que aconteça, todo mundo fica contra você, o outro vai estar do teu lado, então, a vida vai te mostrando, se aquela pessoa é leal, ou não é leal, no sentido, das situações, tem companheiro, que na hora que o outro está mal, doente, ou ficou sem dinheiro, ele se afasta, ele não é capaz, de acompanhar, de ser companheiro do outro, naquela hora, que o outro está com problema, não aguenta, não gostar, a ponto de, vamos lá da situação do outro, não sabe lidar, ele se afasta, vai embora, quantas vezes, você não tem companheirinho, nem quando o nascimento de um filho, nasce uma criança, uma necessidade, especial, precisando mais de atenção, muita gente não aguenta, então, a gente começa a ver, o que é que o companheirinho, está comigo, nessa gestação, o espírito que vê, isso é muito importante, saber do outro, vai ficar, o projeto é só seu, por isso a questão do projeto comum, de comigo, ela está junto, não é que você agora, me deixa sozinho, essa situação, pagando sozinho, então, e tem pessoas, que tem inveja do companheiro, porque ele está muito bem, aí começa um processo, de competição, competição, mas não sei quanto, legal, não consegue, faço muito mal, e você começa, a vibrar contra o outro, dentro da sua própria casa, o outro está vibrando, o que é isso, competição, o outro está bem, vamos festejar, vamos comemorar isso, vamos sair hoje, por que legal, que legal, que você deu essa promoção, então, é valorizar a conquista, que o outro fez, que legal, o cara fez essa conquista, que bonito, que bom que você mereceu, tá mal, estou contigo, que deveria, passar o paixão, estou contigo, é sentir, a lealdade, junto com o companheiro, então, acho que, isso é, uma questão, para você manter, esse casamento saudável, porque, sem companheirismo, e sem maldade, o caminho, não vai dar, porque, alguém vai ficar, sempre sozinho, é importante, estar sozinho, mas não, toda hora, sozinho, que a pior solidão, é solidão a dois, você está ali, com uma pessoa, e tem uma estátua, na tua frente, que não participa, que não quer saber, da tua vida, que não, não tem, não tem, não tem, um projeto em comum, é, vamos construir uma casa juntos, vamos ter filhos juntos, vamos viajar juntos, tem coisa que é juntos, e tem coisa que é separada, então, quando a gente começa, esse relacionamento saudável, entender, de que os homens são obrigados, a ser, então, sim, elas são leves, elas tem que ser, prazerosa, é leve, começou a pesar, tem que começar a reajustar, porque aí, aquilo ali, vira uma cruz, casamento na cruz, o filho, você não tem como andar embora, porque não gostou, o pai e mãe, você tem, também não, o marido, pode ser assim, esse pensamento, ele não tem, lápis genético, então, aquilo tem que ser, em determinado momento, prazeroso, adicionar na minha vida, não é uma pessoa de passagem, adicionar, um companheirismo, com verdade, com violência, alguém que esteja junto, porque, você conta com a pessoa, porque ela promete uma coisa, e a hora que ela fala, a hora que ela se cumprimentou outra coisa, o dia te deixa na mão, vai pra uma reunião, prometeu o que? Então, uma série de situações, até de compromisso, essa pessoa falha, você vê ela perdendo, horário no trabalho, você vê ela tendo problema no trabalho, no trabalho dela, por falta de, dessa questão do companheirismo, até no local de trabalho, você tem que ser companheiro, aprender a ser companheiro, permitir o teu amigo do trabalho sentir, então, esse é o caráter da pessoa, ser leal, aprender a ter relacionamento de lealdade, leal no sentido de estar junto, sabe, a lealdade do sentimento, o outro está numa situação, como eu vou abandonar o outro, quer dizer, você está no barco, só enquanto o tempo está bom, então, você começa a saber, dividir esse momento, e entrando agora, aqui na renúncia, a questão do egoísmo, são vaidade e dor do outro, são duas, são três coisas, que a gente tem que primeiro pensar, o egoísmo, aqui na renúncia, a gente vai te casar, e te falar assim, meu quarto, minha sala, meu banheiro, é o ego grande, meu, tudo meu, 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 esse armário é todo meu, o dia que você é casa, tem que passar o verbo por nós, nossa casa, nosso banheiro, nosso armário, vai ter que abrir o mundo do armário todo, tem dinheiro para comprar dois, então, é entender que chegou o nós, e depois vai ficar mais nós ainda, vai vir nós, vai vir o outro filhinho, aí mesmo que você não vai ter mais, essa coisa, vai ter que aprender a dividir cada, a família, tem essa questão muito importante, ela, de uma certa maneira, ela faz com que você desenvolva, essas características que são positivas, para você manter isso com vida, com o filho, com a mãe, com o pai, com o irmão, com o marido, muitas dessas situações, são com o relacionamento, então, o casamento, de uma certa maneira, na hora que você junta, aquelas duas escovas ali, ele te faz parar, para enxergar o outro, que talvez você tenha sido um filho animado, ou não tenha tido tempo em casa, para ninguém cuidar de você, um filho animado, e alguém ali, naquele momento, está te olhando, e alguém, naquele momento, eu estou olhando para alguém, também, entendendo que existe alguém além de mim, sai do meu egoísmo, então, quando você começa a entender o nós, e a dividir as coisas, a gente sabe, que o homem tem dificuldade com decoração, de sala principalmente, pelo homem, a geladeira ficava na sala, que era muito melhor, sofá, isso é verdade, compreendo, a dificuldade dele, começa a se meter em decoração, eu sou um pouco, machista, mas eu tenho que lembrar assim, que a sala não é só minha, não é? Eu tenho certeza, que esse amarelo vai ficar bem? Amarelo, apoio do meu time, eu quero preto e branco, algumas coisas, você tenta com o jeitinho, não é? tem que entender que o outro, também tem direito, de escolher aquele sofá contigo, se não é mentira, eu estou levando o outro, só para pagar junto, você vai escolher junto comigo, mas você sabe, que é que é que é que é que é, o moço, vem cá, deixa eu sair, então, isso aí também não aprendeu, deixar o outro aprender, mexer, por que que isso, só a gente sabe, por que que só a gente entende disso, depois reclama que o outro, da companheira, ou não sabe do zero, ou não sabe da produção, ou não sabe cuidar de filho, ou não sabe, nem vai tentar aprender, você já disse que ele não sabe, está fazendo no lugar do outro, ele vai se mexer, outras vezes faz mal feito, para não chamar nenhum, já reparei isso, igual você falar assim, sabe qual é que eu faço, eu já conheço isso, porque eu já fiz muito isso, mas é tudo errado, minha mãe fala, deixa que eu faço, trabalho de escola, mas você não sabe cortar, você não sabe desenhar, você e minhas amigas falam, você não sabe, você que é, bota meu nome, botou meu nome, não vamos brigar, até hoje ela vai, será que é, vocês sabiam tudo, eu sabia tudo, pô faz, aí nem cada vez em quando, quando eu vejo, de má vontade fazendo, o que você achou, excelente, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, vou querer que você faça sempre, aderir, não fala que está ruim, que bonita que está ruim, ficou bem, o outro é estimulado, ele acredita, e ele fala, ué, até que eu tenho jeito, casou com o Muzinho, é fazer o outro acreditar nele, então ninguém nasceu quadrado, não é mesmo, a gente nasceu, o mesmo tipo, vai ir se virando, cada um, dá um jeito lá que pode dar, a gente vai esperando o outro dar, a vaidade, é aquele momento, quando você, se acha, com uma imagem distorcida, a teu respeito, né, egoíma, você acha que só você tem razão, só você, sabe o certo, e na vaidade é quando você tem uma imagem distorcida de você, que só você, é o cara, é o cara, em qualquer relação, homem e mulher, no sentido predestinar, só, eu sou uma rainha, no caso, então ele, não vai se preocupar com ninguém, tem uma vaidade, que ele anda, né, se olhar por lado, e se olhar para cima, no espelho, são pessoas narcisistas, só enxerga, o seu umbigo, as suas necessidades, existe uma pessoa, que tem outras necessidades, então, quando você começa, a ver que o outro, também tem que ser elogiado, não é que só eu, tem que ser elogiado, porque quando o sol tem que me reparar, eu também preciso, elogiar o outro, entender, que se eu sou a rainha, ele é o rei, então a gente começa, a dividir essa nossa imagem, e o outro, eu não sou o protagonista, de um filme, tem que entender, que não está vivendo um filme, tem hora, que a gente, vai lá, aquele papelzinho, mais relevante, que tem na peça, se vê em determinadas, situações, de crise, e a gente vai ver, onde é que está a mãe, mãe, que mãe, quem quer tirar uma foto, aí você descobre o teu papel, antigamente, chamava a primeira a tirar a foto, depois de uma idade, vamos lembrar de você, lá no final, isso aí é a vida, é assim a vida, cada coisa tem a sua fase, o seu momento, a gente não pode exigir do outro, na realidade, um, um amor obrigado, sabe, tem que deixar o outro livre, essa coisa, você tem que vir aqui, você tem que, parece que essas coisas forçadas, não funcionam muito bem, enquanto não chegasse a essa conclusão, a gente fala alguma vez, mas não dá para falar, o tempo todo, essa situação, vamos lá falar sobre o orgulho, é abrir mão, né, de estar sempre com a razão, é a questão, renunciar, precisa uma renúncia, você conquista, você conserta, depois você tem que aprender a renunciar, determinadas coisas, quando você abre mão, só você tem razão, quando não quer, Deus não briga, então você deixa, o outro naquele momento, tem razão para você ser feliz, tem um momento que é questão de sabedoria, não vai ganhar todas as coisas, não vai levar, não vale a pena ganhar, vai perder, então, em vez de a gente andar do passo para trás, está podendo dar uns encontros para frente, qualquer relacionamento, é necessário, abrimando essa razão, não existe verdade nunca, essas pessoas, que elas sabem tudo, geralmente elas ficam sozinhas, geralmente, porque são chatas, e a pessoa, a pessoa, ela sabe, aí, uma pessoa que sabe tudo, não sabe nada, que a pessoa, um orgulho, só se vê, e eu faço isso, e o outro, está ali, eu sou o tempo todo, figurante nessa novela, bota um dia, protagonista, um dia de lei, então é natural isso, porque as vezes a gente esquece, que o outro, também precisa, de ter razão, porque ele também pode estar com a razão, ele tem razão, tem que chegar a um conceito, então, eu tenho que abrir a mão, de estar o tempo todo, o que eu falar, está a falar, não, não é assim, eu estou a falar, falei, mas não ficou bom, a conversa, não está bom, não está bom, não está legal, o ajuste, agora ele chegou ao ponto, então tem que estar legal, tem que estar bom, no mínimo, num momento para um, para outro, naquele momento, um pouquinho para cada um, porque não dá, uma pessoa o tempo todo, abrir mão, de ter sua opinião, de ter o seu ponto de vista, de ter a sua razão, porque o outro, é uma pessoa orgulhosa, o trabalho dele é melhor, o ambiente dele é melhor, o ambiente não sei quem é melhor, o que ele faz, quando ele bota a mão, é melhor, você não sei quem, então, isso é uma pessoa muito orgulhosa, ela não te vê, ela está ali, só para você bater palma, para ela, isso aí é um figurante da história, então são pessoas, que são tão orgulhosas, aquele peito estufado, aquela vaidade, aquele orgulho junto, o que você está esperando, o que você está esperando, o que você está esperando, bater palma, mas eu geralmente, estou esperando, que você bata palma, vai numa festa, uma pessoa, que eu não dê aquela coisa, você bata palma, então, às vezes, a gente tem que, é só brigar, inspira, conta, dormir, não entra, expira, e não pira, para aprender a levar a situação, tem muitos exercícios respiratórios, é muito importante, e vai dar uma dormida, até para melhor, vai por mim, o hino, uma vez, o que você falou sobre isso aí, eu nem sabia que tinha figurino, meu filho, é jovem, mas a Bini, do outro, é uma fantástica figurina, está lá, mantendo, olha lá, olha lá, de interesse, dialogando, escutando o outro, olhando o outro, tocando o outro, olha lá, respeito pela adivinhada do outro, só a mesma coisa, o outro está querendo o outro, aí cada um faz o que gosta, isso aqui é aquela fila, o cara, o pessoal está lendo, o celular, não falta botar um espelhinho aqui, olha lá, está lá, onde? há lá os projetos em comum, dividindo os momentos, todos, às vezes, essa foto é aquele importante, eu achei essa imagem muito bonita, às vezes você fala assim, o que eu vou falar para o outro? Eu não tenho o que falar, mas não tem o que falar, aperta a mão, deixa o outro sentir que você está junto, tem momentos, que a gente não tem absolutamente nada para falar, você só tem que estar ali, abraçar, o outro sentir a inteligência, não vai falar nada, mas que acrescenta aquele momento, vai deixar o outro perceber, lá do egoísmo, eu mais você, igual a nós, lá da vaidade, que era um peão, se sente uma rainha lá, tem muita gente, tem muito fintilador, para a pessoa ficar condicionada, tem pé, quer, sabe, a la outra, nunca, nunca durma um brigado, isso é uma coisa muito importante, porque quem ama, não vale a pena perder um alante de sono brigado, a pessoa dorme ali, um esforço para o outro, uma noite dura, daqui a pouco, começa aquele papo, não tem uma cama de solteiro, mas é ruim de conchinha mesmo, é bom, sentir o outro, daqui a pouco, nós dá um empurrão, assim, doberman, doberman, mas ele é bom, o outro quer virar para um lado, virar para um outro, sentir o outro, é bom, é bom, é bom, às vezes você, você está com o outro, é uma questão muito difícil, nesse momento, de juntos, separados, porque a gente percebe que você tem um espectáculo, a gente acaba tendo uma expectativa, e quando a gente tem uma expectativa ao nosso respeito, e quando a gente erra, a gente não dá o braço a torcer, pelo orgulho, você não dá o braço a torcer, você sabe que errou, você mantém, depois, para não dar o braço a torcer, vou manter, não vou abrir uma olhada, olha, é muito bonito, alguém que pede, desculpa, ele errei, alguém reconhecer, isso é muito bonito, a gente precisa exercitar mais isso, para o filho, meu filho, desculpa, o meu erro, ele tem que entender que eu não sou perfeita, eu não sou mesmo, vou se reconhecer quando eu erro, vou tentar fazer melhor, ai, perdi, estava errada a minha apreciação, eu não sou burro, eu não sou, meu Deus, eu erro, é importante passar a imagem para o outro, eu erro, eu sou falível, eu também tenho, as minhas dificuldades, porque se eu sou a pessoa que não abro, eu vou dormir sempre separado, vai cada vez se afastando mais, então as vezes, o outro chegou lá do trabalho, chegar do trabalho, bater, aquela abertura de porta, já sabe que cada vez que ele tem conflito, aí abre a geladeira, daquela geladeira sofre, aí você vai para não fazer em mim, você vai ficar feliz, aí a pessoa, ela, aí ela começa, aí a mulher, naquela hora, vai arranjar confusão, vai falar do barro, da pia, da lenda, não é o momento, nem um homem perturbar uma mulher, por causa do trabalho, ficar cansado, estressado, de ver sapato, fechado, não é o momento, eu vim para dar um tempo, para eu voltar a mim, porque você chega do trabalho, trazendo uma série de problemas, você precisa tomar um banho, você precisa relaxar, e o outro, ali, não percebeu, você estava relaxado em casa, mas o outro está chegando, eu me admiro, com as minhas mulheres, com tanta performance, com tanta sabedoria, essa hora tem que ser bailando, vem cá, meu rei, vem cá, vem cá, vem cá, vou te dar um cheiro, vem cá, o outro não aguenta, vem cá, 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 O caso do gás já virou um corpo. Volta para se ficar. Por que não faz isso? Essas pessoas não usam porque elas têm que ter curso. Olha, isso aqui eu fiz presente de uma pessoa para outra. Não posso contar aqui. Eu achei muito interessante esse presente junto. Da época do namorado, o casal de namorados é uma gente criativa. Então, não foi assim essa garrafa, não. A pessoa comprou uma garrafa, pegou várias fotos daquele relacionamento em comum, foi colando... Quando as pessoas conhecem no início, faz tudo. Foi colando aquilo por dentro. Aí, depois, foi para o computador, escreveu um monte de frases do que eles viveram. de coisas bonitas. Já pode passar viajando-se a onda. Não sei o quê, não sei o quê. Aí, foi. Depois, a criatura picotou. Cada frase dessa, disse, amor. Aí, enrolou aquilo igual um pergaminho. Deu um lacinho em cada um. e foi jogando dentro da garrafa. Aí, estavam os momentos deles. Não sei o quê, não sei o quê. Depois, a gente viu, não sei o quê. Lembra daquele dia que eu jogaria na garrafa. Quando estava com uma certa altura de papel, pequenininho, uma trabalheira, uma todinha. Depois, pegou uma arrua ali, fez um laço com um determinado material e escreveu assim, Abra toda vez que precisar numa discussão que tiver em dúvida da nossa relação. É mais ou menos a história essa. Então, o casal brigou. O pessoal lá que ganhou. Aí, ela tá chateada, ela vai e abre aquilo, pega aquilo ali e relembra. Na realidade, é aquilo ali. A gente precisa relembrar os motivos que estamos juntos. Porque isso é que importa. Quando você começa a relembrar, aí você ri. Aí, aquela risada. Aí, aquilo já foi pra balança diferente. De uma certa maneira, aquela situação, ela já ficou menos problemática. Precisa pegar o papelzinho, né? Eu entendi. Às vezes, pega ali a garrafa inteira. Não tem uma garrafa inteira. Não tem uma garrafa inteira. Mas eu achei muito interessante como é que, né? Eles estão novos, assim, teve essa percepção. Fazer o outro relembrar dos motivos pelo qual eles estão juntos. E a gente, que a gente é mais velho, esquece de fazer isso. Pega as fotos. Tira um montão de fotos. Pega as fotos. Sai de uma garrafa inteira. Olha ali. Para depois, porque a gente morreu, o filho tem que jogar tudo fora. Na hora da briga, pega aquele alvo ali. Pô, foi tão legal esse dia. Pô, foi tão legal o outro. Aí, chega numa hora que você vai lembrando. Aí, a balança... Ah, bobagem. Você chega à conclusão. Porque você tem que ter. Relativar peso. Não dá para você fazer um julgamento de uma coisa num contexto único. Não é justo. Por ninguém se fazer isso. Você tem que botar a pessoa no todo. Pô, tem um... Ah, um pedaço. Tem uma situação. Como eu até. Então, é importante, às vezes, a gente relembrar porque a gente esqueceu. Porque a gente ficou junto mesmo, né? Então, quando você esquece porque que está junto, você começa a ter esse processo de separação. relembrar que está junto é uma coisa muito importante. Conclusão que o nosso casamento já está vivo, né? É igual um jardim. Tem um regalo. Tem um regalo que vai secar, vai morrer. Casamento é uma instituição viva. Tem que ter movimento. Eu costumo dizer, quando você vai na casa de uma pessoa que está tudo muito arrumado, ela tem que ter alguma coisa errada naquela casa. estranha. Como nós normais? Eu já acho que está uma pessoa mais arrumada. Muito arrumada. Não existe pessoa perfeita. Tem alguma coisa esconder embaixo? Uma caveira dentro daquele armário. Essas pessoas me dão um pouco de aveia. Feceio. e eu falo, cadê uma tampa de vaso? Não tem nada aqui para dar um problema. Aí você fica pensando assim, mas não tem vida. Está tudo bonitinho. Mas não tem vida. Ninguém pode tirar nada do lugar, ninguém pode aproveitar daquela casa. Aquela casa é para visitas, às vezes. Lembra que a gente diga, vocês vão pegando esse tempo, com a minha espalha, compavam um carro novo, mantinha aquele plástico, colando a perna. Anos para poder vender e tirar o plástico. Ali era difícil de vender. Você, na verdade, tem um bem para o outro, que você nem sabe se vai vir a ter. Se você pensa diferente, é até errado. Aí você guarda as melhores louças para quando vier a visita. E coma aquele prato para rachar todo dia. Aquela louca no clipe de telhada, velha. Usa a toalha, tem que passar aquele ralador para a visita. É uma coisa errada. Olha, os meus tem que ganhar o melhor. Não, vamos comer isso aqui tudo não, porque tem visita chegando. Ah, a visita vai comer agora! Galdo! Primeiro são os meus, são eles que estão comigo todo dia. E faço mesmo. Trato, rei, príncipe, e trato bem. Faço questão de tratar bem. São as pessoas que merecem o melhor bom dia. porque elas estão comigo ali sempre. São meus companheiros, são leais, são afetivos. Então, para aquela pessoa, tem que separar a cereja do morro. Isso é importante. não é abusor, por quê? Aí, só que as pessoas vão para a rua, falam com todo mundo, é amigo de todo mundo, boa praça. Chega em casa, é aquela coisa. Que um fala, que uma... Ué, como é que pode ser assim? Interessante, o pessoal mais importante é quem convive com a gente. É para ela que eu tenho que dar um presente, legal. Não. É para ela que eu tenho que dar a melhor toalha com ela. Então, você deixar de viver uma coisa na sua casa, está divisida por causa do outro. Isso, isso. Amanhã eu faço esse carinho. Talvez não tenha amanhã. A gente tem que aprender a viver o hoje, sem ansiedade. Foi o que eu tinha para hoje. Quando dá errado para mim, eu falo mais para mim. Foi o que eu tinha para hoje. Para hoje, foi isso. Amanhã, de repente, tem medo. Entendeu? Não dá para entrar em sofrimento toda vez com uma coisa errada. Não dá. Nem tanto agarcalhada, nem tanto chororô, né? Eu acho que tem gente que também fica andando naquele joelhado do pêndulo constantemente. Tem que estar agarcalhada para dizer que está feliz o tempo todo. Isso não é felicidade. Tem que ter um problema também mental. Alguém fica ali o tempo todo. Tem alguma coisa também. Então, a gente vai ver nos desajustes. A gente vai descobrir que não é só a gente que tem problema não. Não é só a gente que fica chorando o tempo todo. Tem algum problema. Às vezes a gente conhece. Desequilíbrio. Uma pessoa fica chorando o tempo todo. É um problema. É um desequilíbrio. Então, você vai aprendendo a lidar e entendendo a dificuldade lá do outro. E tentar ajudar na medida do possível. Mas, como a gente sabe, tem limites. Então, ele é, na realidade, um investimento, né? Que a gente faz pela família. E aí é um investimento pela família importante. O culto no lar. Aonde a casa que fala em Jesus, as brilhas desaparecem. Porque, se você tem, o outro não quer participar do culto. Mas, você faz o culto. A vibração vai vir. O outro não é obrigado a participar do culto. Ele não é dito da minha religião. Não quero. Ah, para o teu quarto, para o teu culto. Então, a nossa religião não é para ser fiscalizador da fé além, entendeu? Não dá para a gente ser aquela religião que você tem que ser. Mas, não é assim. Isso aí é adentrar a intimidade do outro. Mas, eu não quero ser, meu Deus. Contanto que ele me perturbe, pode ser. Não ser nada. Contanto que seja uma pessoa de bom caráter, de bom sentimento, para que ele não tenha um voto religioso? Também são coisas... Ah, que ideia. Espírita casar com um espírita. Você não tem noção do que eu vejo. Eu até falo. Espírita é como a gente. Tem que ter um probleminha. Então, os dois, às vezes, vão ser dois mesmos. Dá para aprender a se harmonizar. Então, essa situação do mundo no lar, você ensina as crianças a participar. As crianças passam a entender, de uma certa maneira, que a família se mantém. Isso é só. Mãe e filho, faz só mãe e filha. Às vezes, eu vou para um lugar no Natal, que ninguém faz pressa. Eu peço licença. Eu saio. No início, eu fazia minha pressa sozinha. Hoje em dia, quando você passa dentro da casa dos outros, você não pode dar... Eu sempre falo assim, em Roma, como os romanos. Vai chegar na casa dos outros, dá as suas obrigações. É do jeito que o outro dança. Vai na casa de quem quer que seja? Do outro. Agora, depois de muitos anos, muitos anos de convivência, você está na casa de um familiar, do outro lado, você vai falar assim, posso sugerir que a gente se une para fazer uma pressa? Pô, eu até gosto. Porque aí você não está vindo lá jogar, impor aquela família, uma coisa que eles não querem. Você simplesmente, depois de muito tempo, aí ele lê assim como uma maravilha. Então, essa é uma questão do culto lá. É uma questão sua. Sua. Tem que entender isso. Você pode fazer culto lá em qualquer momento na tua casa. É isso aqui, gente. É o seguinte. Eu estava vendo uma situação sobre uma receita de bolo, né? Que é mais ou menos assim. Eu tenho que ler, tá? Aquela prosa assim não dá, né? A gente sabe que não tem uma receita de bolo pronto, em primeiro lugar. Existe. Como é que eu falo? Não tem. Vai tentando aí até você encontrar a chave que mexe na tua fechadura. Não tem receita de bolo. Cada um com o seu cada um. Mas eu tentei de uma certa... A Brasil que fez isso, tentou de uma certa maneira. Alguns ingredientes são fundamentais. Então, eu vou ter... É assim. A minha receita de bolo para relacionamentos... O texto é assim. A minha receita de bolo para relacionamentos duradores e felizes seria mais ou menos assim. Precisaríamos de um ambiente bem iluminado e florido, tocando ao fundo a nossa canção de amor. Enquanto nós, bem juntinhos, estaríamos buscando os melhores ingredientes para confeccionar o nosso bolo de amor. De início, já sabemos que não poderão nos faltar grandes doses de humildade, acrescentadas generosas quantidades de renúncia e compreensão, que serão a base dessa união. Não esqueceremos, tampouco, de salpicar constantemente os nossos desejos, doces, palavras de amor, como eu te amo e eu te desejo. Precisa ser doce, mas, por favor, sem exagero, se não julgo. Para que a massa fique bem levinha, um pouquinho mais pitadinha, desperatividade com bom humor, e nada de gramas. Muito amor é o fermento que fará com que essa massa cresça sempre e cada vez mais. É como se fosse uma cirama. Vamos envolvendo tudo com muita doçura, né, e ternura, pois que se não desanda. Quando a massa estiver bem misturada, na medida certa, sem falta de excesso, colocaremos em formas entrelaçadas dos nossos corações, untadas com muito respeito e afeto. Tudo pronto para levarmos o nosso bolo ao coração já pré-aquecido de esperanças. E cuidaremos de manter esse fogo aceso no bar, no calor de querer-se bem. Depois, é preciso aprender a esperar, com muita paciência, o tempo oportuno para se aprontar. E, quando pronto, iremos enfeitar, delicadamente, com muitos abraços, beijinhos e carinhos. E, assim, levaremos à nossa mesa um lindo bolo de nubes e reugaremos a Deus, que abençoe com muito amor e se alimenta nossas almas, com porções para uma vida inteira. E, ao cortarmos o primeiro pedaço do nosso bolo, iremos declarar um ao outro. Eu te dou o melhor de mim. Então, eu te dou o melhor de mim, é quando a gente passa... Às vezes, a gente tem que passar por várias experiências para entender. E a gente termina desejando que Deus abençoe todos os casais também que se dedicam para o seu casamento. Seja feliz, sabe? A gente tem que... Em qualquer situação, a gente tem que desejar, né? Que bom, que Deus abençoe essa união, essa situação. Porque é um bolo, não é bonito? Tem que ser feito junto. Senão, não é bolo. Bem, terminei no horário. Certinho. Agora, passando para a terceira parte. Segunda, quarta. Qual é? Pergunta. Não, avisei que não tem receita pronta. Querem perguntar. Pergunta. Não, vamos conversar, gente. Não é isso, 20 minutos? Então... O que que vocês... O que que a gente teria para trocar aí? Porque, às vezes, a gente vai falando, falando, falando... E o outro, tem uma dúvida que não foi abordada. É até interessante, acrescentador, até para quando a gente fizer um estudo uma outra vez. Porque cada um tem uma vivência que eu nunca parei para pensar. Vamos viver aquilo. A gente só para para pensar aquilo que a gente viveu. Está reparando? Ou tu vai falar umas coisas que falam assim... Quando a gente escuta umas situações que você fica pensando assim, que interessante isso aconteceu entre eles. E eu acho que a gente vai chegando a um ponto que vai descobrindo que tem outras formas de dar certo. Isso é que é legal. Mas os dois se entendem, né? Tipo assim... Como é que consegue? Olha o dois se dão bem. Não mexe no que está dando certo. Não desanda. Chama aquela maneira. Tanto é que eles estão juntos. Não sei quantos anos. Briga, desbriga, beija, desbeija, aquele negócio todo. Então, ali são companheiros. Pode andar, que não vai fazer o outro perfeitinho que não tem. Então, é até importante essa troca ali. Porque, às vezes, nesse momento, vocês vêm com umas situações que eu pensei nisso. É importante pensar. Até porque esse tipo de estudo, ele não pode ser individual. Ele tem que ser uma visão mais abrangente. Não é mesmo? Tem que ter uma visão mais abrangente. Então, está aberta aí a palavra para vocês. Por favor, não se inibam. Então, deixa eu te perguntar. Aqui, a gente tem bastante a ideia de morar juntos. E morar juntos, esse processo de namoro, antes do casamento. Qual é a sua visão sobre isso? O meu é assumir responsabilidade. As pessoas não querem assumir responsabilidade. A realidade é isso. Elas não estão investindo. Elas investem. Elas investem. Aquilo ali é uma forma de intelezão. Eu também estava ali pegando um fogo. Já estava indo embora. Então, não tem compromisso. Não está vinculante. Quando você faz vinculação, não é tão fácil. Isso aí. Então, vai naquele momento que você se investe naquela relação. Você entrou naquela relação. Então, você está ali, deixou sapato. Já foi com tudo. Já foi com tudo. Ali está declarado. Porque, às vezes, falam assim. É uma bobagem da nossa formalidade. Não é não. Às vezes, na vida, a vida é um todo. Mas nós temos vaga. Nós precisamos marcar essas fases para entender que essas fases passaram. Por isso que é importante fazer aniversário. Aproveita o aniversário. Comemora mesmo. Bebe para nada. Chama para comer pão. Não importa. Comemora. Porque o aniversário que ela quiser não tem dinheiro para fazer. Vai, compra um bolo, puma, enfeita, bota carinho. Comemora. Marca aquela data. É importante marcar. Então, quando o outro vem culpar. Uma coisa, vamos morar. Não estou falando de casamento religioso, não. Vamos morar junto a partir de agora. Né? Nesse momento. Marcou. Vamos sair para comemorar a partir de hoje. Vamos avisar a família. Enfim. Vamos fazer um almoço. Aquilo tem que marcar. Não é um conto casual. Porque aí aquilo vira um test drive. constante também. Porque você vai estar sempre na expectativa. Por que você vai assumir responsabilidades? Porque vai aparecer uma coisa melhor. Não é essa? E aparece. No início, todo mundo é melhor do que qualquer um. A novidade sempre foi o interesse de todo ser humano. Mas é novidade. Depois vira diário. Vira rotina. Então, se apaixonar pelo efêmero. É perder noção do que realmente é importante numa relação. Essa é a minha opinião. Mas tem que se tomar muito cuidado. Senão a gente tem uma vida muito irresponsável. E, de uma certa maneira, quando você tem uma relação próxima, que vai ter uma relação sexual com um companheiro, com um estranho, e daqui a pouco ele sai. A gente não pode esquecer ali que naquele momento é perispírito com perispírito. Ele está fazendo uma troca. De alguma maneira, você passa para o outro a chave do teu perispírito. Em algum momento ele acessa. Ele capta você no teu lado mais profundo. Então, às vezes a gente acha, ah, foi só. Tem que saber, às vezes, as consequências daquilo espiritualmente. Que tipo de pessoa você está se envolvendo, está trazendo para a tua casa. Que tipo de espírito está acompanhando aquilo ali. Então, não é uma coisa assim. Fui ali tomar um café. Entendeu? 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 E aí? Parabéns. São caras corajosas. 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 Um relacionamento que um dos parceiros perde o pedido sexual. Mesmo assim, é um relacionamento bonito e saudável, mas ele está em alta nesse aspecto. Há mais de três anos. Como seria o eu trabalhar isso? Seria isso a falta de amor? Eu acho que, primeiro, a gente vai analisar, né? Quando é um casal que chegou a idade, realmente, né? Já está com uma idade, só ficar junto está bom. Tem vitamina com banana, tem vitamina com aveia. A aveia tudo é bem, mas tudo é bom. Perceber a vida é meio assim. Tem para outra. Mas, se é um casal jovem, e isso está persistindo, não está legal. Não tem casamento sustente. Porque esse não é o trato. Na regra do casamento, na própria lei, pela coabitação, o relacionamento sexual. Isso é esperado no casamento. Como se alguém não quer mais fazer certo. Um problema religioso que nenhuma vez eu via. Aí a moça falou, eu não quero mais. Agora eu quero ser puro. Pô, mas você não combinou com a pessoa? Isso não é uma decisão individual. Mas não tem mais vontade. Eu falei, pô, só que o outro não atendo. Uma coisa é um tempo. Estamos procurando ajuda? Por que isso está acontecendo? Tem idade para perder esse apetite sexual? Porque não é norma. Você não dá para mim, não. O sexo é muito importante no relacionamento, sim. Então, e às vezes a mulher, ela de uma certa maneira, ela coloca isso como, depois num certo tempo de relação, como uma coisa de quinta importância, mas não foi isso o combinado. Ela resolveu isso depois. Então, a gente tem que entender que o parceiro está junto com o parceiro. Ou você vai buscar junto. Por que está faltando o apetite? Acabou. Por que acabou essa imagem? Isso que eu falo depende muito da idade. Depende do momento que a pessoa está passando. Uma mulher que acabou de ter bebê. Ou que tem que trabalhar com idade, porque as crianças falaram, ela não tem apetite nem para pensar. Tem que ter o mesmo para fazer. Então, às vezes tem que levar o homem a perder o emprego, está com uma situação que não está com o cabeça. A gente tem que entender que às vezes tem essas fases mesmo. Agora, o problema é quando isso vai virar a vida. Então, o outro tem que topar. Se o outro ama e aceita a partir de agora essa situação, depois do que ele conversar, é opção dele. Então, não tem certo e errado. O outro ama, agora você quer ficar com o outro mesmo assim. O pessoal mesmo. Até a hora. Porque é a hora que não tiver que dar mais certo. Tiver que sair. Não tem justificativa que se explique. Você cansa e cansa mesmo. Aquilo ali chegou um momento assim, tá bom. Então, enquanto a gente está perguntando, enquanto a gente está tentando, eu acho válido entender por quê. Agora, o companheiro tem que se abrir para esse tratamento, para essa busca, uma busca terapêutica, uma ajuda profissional. Porque a pessoa tem um problema e não querer buscar também, junto encontrar uma solução, também está se negando. Ela está gostando de ser daquela maneira, mas o outro não é obrigado. Então, o outro está entrando na... Agora, está com um problema de doença. Pô, é uma questão de companheirismo. Então, eu acho que isso tudo é muito relativo. Eu acho que cada caso, ou um caso, às vezes é idade, entender o momento, entender a situação que eu estou vivendo. Propor junto, um tratamento junto. É conversar. Tem gente que está precisando viajar mais, de repente. Eu costumo dizer, se a plateia é a minha mãe tem que mudar o repertório. Ou muda o repertório ou muda a plateia. Ou muda tudo igual. Então, se vocês falam, bota o cabelo assim, bota o cabelo assado, bota o cabelo assim. Eu não posso mudar a alma, mas eu não posso mudar o cabelo. Posso mudar... Então, às vezes, o outro também precisa viver diferente. Ele precisa ver uma pessoa que também está mantendo a vontade do desejo no outro. Mas tanto o homem quanto a mulher. Os dois. Então, isso é uma conversa que eles têm que ter. Eu entendo dessa maneira. E em algum momento, assim, olha, como é que a gente vai ficar nessa situação? Você acha que eu entendi? Vamos procurar ajuda? Então, quando você propõe ao outro e buscar ajuda com ele, profissional, e ele vai, quer dizer, ele se oferece para isso, ele se abre a oportunidade do entendimento. Agora, não vou, não quero e estou... Ele está tomando uma decisão sozinho no jogo. Ainda está respondendo pelo outro. Então, eu acho que, olha, resolvi que mesmo eu quero você de qualquer maneira. Ponto. Está resolvido. Gandhi virou para a mulher dele e falou, olha, não quero bater em relação sexual. E você? Eu fico com o senhor. Esse é o meu mestre. E ela aceitou. Aí ele perguntou para ela. Eles resolveram juntos. E não chegou a falar, olha, vou ficar aí para você resolver. Não é assim. Aquilo ali, o sexo, é uma troca. Muito importante. Falar que não tem importância, eu acho que isso é minimizar. A sublima. Pessoal fala isso? Consegue, Daná, sublimar a língua, o apetite da bebida? Não. Para falar em sublimar sexo, gente, isso aí é para Gandhi, gente grande, má rata, não? Então, às vezes tem que ver o outro normal. É muito fácil. Ah, senhor, resolvi sublimar. Essa moça me procurou. Resolvi sublimar. Falei, mas o que impediu você de sublimar? Uma vez veio um rapazinho no atendimento fraterno perguntar para mim, O que aconteceu com esse espírito? A espírita faz sexo. Tem umas perguntas que eu disse, não esquece nunca mais. Eu ia falar o quê para ele? Muito, meu filho. É bom, saudável. Então, se o outro também não está redescobrindo o outro, se ele não está se permitindo, De repente, o casal precisa de uma viagem. De repente, o casal está precisando de um tempo, cada um viajar com um lado. Cada casal está precisando de alguma coisa. E eu acho tudo válido. Eu, particularmente, eu acho que qualquer solução que vise uma harmonia é válido. É problema do casal. O que eles toparam entre eles, eu costumo dizer, em quatro paredes, é problema meu. É igual a vida que está naquela maneira. Então, eu acho que isso é muito individual, sabe? Então, eu acho que primeiro tem que ter a proposta de tratamento. Sério, tratamento. É médico conversar, é tentar usar não sei o quê, ir no terapeuta, buscar... Eu acho que você tentou ajuda, você estava junto com o seu companheiro. Agora, ele não quer se ajudar, aí é diferente. Aí a pessoa está se negando a sair daquela situação. Ora, você quer ver uma coisa interessante? Eu tenho uma pessoa conhecida, que eu virei para ela e falei assim, Pô, fulano, faz assim com o cabelo, não quero parecer mais bonita. Eu falei, por quê? Pô, não quero fulano, fica muito proclamante. Eu olhei e falei, interessante, né? Mulher tem uma jogada que... Às vezes me assusta, eu não pensei nisso. É, que coisa. Mulher perdeu a vaidade. Estou pensando que ela está desanimada, deprimida. Não, não quer que o outro procura. Tem muitos anos junto. Eu falei, gente, esse é jogo sujo. Então, a gente, às vezes, não sabe o que que passa no coração do outro. Qual é a real motivação. Aliás, o outro não abre. Não abre. Tô com problema no trabalho, tô com problema no trabalho. Não é nada disso. Não tem problema no trabalho. Depois você vai descobrir o que é que é. Então, tem coisa que não é justo, não é leal. Não é leal. Então, eu acho que a pessoa tem que sentar com o outro e falar assim. Eu não tenho interesse em você. Não tô conseguindo ter interesse. Se o outro tá afim de lutar... Vamos tentar de lutar. Vamos tentar. Vai voltar. É uma fase. O casamento, gente, passa por tanta fase. Tanta fase. Se você parar na primeira fase, você não vai conhecer a décima, vigésima... E cada hora que você nunca pensou que fosse passar por aquela fase, o casamento fosse esquentar novamente. Esquenta. Não é possível que esse casamento, do jeito que tá, morno, sem graça, tedioso... Vai mudar. Mas se você for sincero com o companheiro e falar assim... Não, eu vou falar uma verdade pra você, ó. Tá enjoativo, hein? Ah... Tá agradando a clara... Pera aí. Problema do outro. Talvez você vai correr atrás do prejuízo. E vai ter que entender. Essa é a sinceridade do casal. Ah, bom. Ah, eu não vou falar. Aí prefere separar? Como assim? Tem que chegar pro outro e falar, olha. Tá funcionando. Mas fica comendo bico de pão, meio de pão, que você não tá vendo. Não conversou. Não perguntou. O outro não falou. A gente imagina o que o outro vai falar. O outro tá falando e o que você fala. Já sei o que você vai dizer. Não sabe. Não sabe o que o outro vai dizer. Não sabe o que o outro... Eu já sei o que é. Não sabe. A gente adora falar isso. Eu sei. Não sabe. Não sabe. Muitas vezes a pessoa tá dizendo sim, tá dizendo não. Não sabe. Então, eu acho que chega um momento que você vira pro outro. Tá acontecendo. Ah, se o outro for acompanhado. De repente é uma fase. Vamos vencer essa fase juntos? Vamos. É um casamento que vale a pena investir? Vamos investir. Vamos investir no que a gente tem. Pra ele não acabar. Depois que acabar não adianta de chororô. Então se vale a pena investimento emocional, financeiro, de tempo. São vários tipos de investimento. Entendeu? Um casamento que você... Tem momentos que você tem que investir mesmo. Um pouco mais. Um pouco mais de injeção de ânimo. Às vezes o outro tá pensando nessa injeção de ânimo. E tem um momento que você pode ir levando aquilo. Quando você sente aquilo entrando numa fase ruim, vai de novo. Vamos tentar ver. E eu digo pra vocês. Você pode se casar com o mesmo apego. Eu tô há 20 anos. Todo dia eu me caso com o meu marido. Todo dia me caso. Vejo uma pessoa diferente. E cada vez eu me apaixono mais. Porque... E não é meu primeiro casamento. Não fiquei com o trauma do primeiro por tudo que eu passei. Eu acredito no amor. Porque tem gente que fala. Não quero mais. Sofre. Eu não. Não adianta que eu... Não ia deixar de encontrar uma pessoa que eu vivesse bem. E fala. Estamos 20 anos juntos. E a gente quando tá junto. Vocês vão pensar assim. Parece dois amantes. Porque nessa idade ninguém vai gritar que é marido. Que é dar que toca na rua. É abraço. Sei bem. Eu faço charminho. Olha. Então a gente mantém aquilo ali. Muito com um namoro ainda. Que tenha descobrido o outro. Sabe? E eu particularmente me apaixono mais. Porque quanto mais eu convivo. Mais eu conheço a alma do outro. O caráter. Você muda sua visão de prioridade. O cuidado que você tem comigo. O carinho. A preocupação. E eu aprendi nessa relação. Ser mais generosa. Do que eu era. Eu aprendi a demonstrar mais afeto. Porque um casamento não é emprego público. Que você tá garantido. Não existe isso. Não existe garantia. Nada garante nada. A qualquer momento. O outro pode. Então. Enquanto tá junto. Eu acho que vale ver o casaco. Com a mesma pessoa. Fugir. O que que precisa disso? Precisa renovar aquele voto. Quem viu o melhor daquele dia. Tem que ver o que ele tá falando de melhor. Tem que ver aquele dia que tá realmente com 80% tomado ali. Com uma má vontade. Porra. O que é que ele conta aí? O que interessa? Qual foi o motivo que a gente ficou junto? Vale a pena ainda pelo passado investir? Os dois topam esse investimento. Porque só um investindo e o outro tirando a água não dá. Um bota com a pá. Olha aí. Um bota com a pá. O outro tira. Aí fica um trabalho. Né? E tem hora que a gente bota com a agulha. Porque com tanta dificuldade a gente bota dinheiro com a agulha. Aí quando vai tirar com a pá. Aí não é justo. Aí a gente fica muito igual. Eu acho que investimento. Tem tudo que tem que ser combinado. E aproveitar pra ser sincero. Não adianta mentir. Num relacionamento com o companheiro. Não dá certo. Você deixa. Não pode ser mentiroso. Não pode ser falso. Você tem que ser verdadeiro contigo. Eu acho. Eu penso muito na minha vida. Eu sou verdadeira comigo. Eu não tenho obrigação. Nunca tive. Fazer ninguém expectativa de ninguém brigar. Eu tenho que estar muito bem comigo. Então eu falo. Porque ninguém vai alegar que não foi dito. Então tem que ser falado. E o homem tem que aprender a falar também. O homem às vezes tem dificuldade de falar. O homem tem que aprender a falar. Porque não tem como adivinhar. Às vezes eu estou pensando em uma coisa. Eu estou pensando em outra completamente diferente. Entendeu? A gente brigou por uma coisa que não existe. Então eu acho que é uma coisa muito séria. Essa situação realmente é séria. Ela não dá pra fazer assim. Ah, o outro não trocou lá. Não é isso. É uma coisa séria. ��adióquia não tem. Então a gente tem que ser. Um dois dois dois. Jaiponi... Agora a gente tem que ser um dos dois dois dois. E dessa pessoa, não tem que pensar. O outro não tem que ser. Obedece que tem juízo Estamos chegando ao final Obrigada, gente Obrigada